Muito obrigado. Eu queria só fazer um conjunto de perguntas curtas, eu até enumerarei, apenas são os esclarecimentos, agradecendo desde já a colaboração da Sra. Deputada Maria Luísa Alquerque pela colaboração que tem prestado nesta audição, que tem sido, no meu entendimento, bastante produtiva. O Deputado João Galamba perguntou-lhe se o Dr. Jossos Tomé tinha demonstrado incómodo por não ter sabido da carta e a resposta da Sra. Deputada foi a mim pessoalmente não e eu tenho que lhe fazer a pergunta para concretizar se sem ser pessoalmente soube do incómodo, ou do possível incómodo, é assim que vamos colocar a questão do Dr. Jossos Tomé. Primeira pergunta. Segunda pergunta. O Sr. Governador enviou-lhe uma carta a 17 de novembro que a Sra. Deputada, na altura Ministra de Estado das Finanças, respondeu a 19 de novembro de uma forma até bastante afirmativa, demonstrando até alguma surpresa pelo teor da carta do Sr. Governador. No quadro da surpresa que manifestou, inclui as conclusões da reunião que tinha ocorrido a 17 de novembro e em que tinha participado um membro do seu gabinete. Penso que a Dra. Diana Vieira, se não me falha a memória. E eu queria fazer-lhe esta pergunta, porque como faz alusão a essa reunião, na sua carta de 19, gostaria de saber qual foi a informação que lhe foi prestada pela sua colaboradora na altura sobre o teor dessa reunião. Outra terceira questão tem a ver com a carta, penso, de 4 de junho de 2015, que lhe é enviada pelo Sr. Governador do Banco de Portugal mais uma vez. Sr. Governador, nessa carta, aquilo que diz é que depois dos stress testes e em condições adversas, o Banif teria um shortfall de capital no fim de 2015 e no fim de 2016. Pensei que o procedimento de investigação aprofundado já ocorre depois, a 24 de julho, mas a pergunta que eu gostava de lhe fazer é, perante esta informação, que não é muito diferente de nós sabermos também que o novo banco teve dificuldades no stress testes, o que levou mais tarde a um bailino dos obrigacionistas sénios, qual foi a interpretação que fez deste shortfall e destas dificuldades de capital em sede de stress testes. Queria fazer-lhe uma quarta pergunta, que é o impacto da carta de 17 de novembro, mas no que diz respeito ao aumento de imparidades e ao aumento de RWAs no Banif. O Sr. Governador informa, mas nós hoje temos, depois do, até foi o grupo parlamentar do PSD que fez essa pergunta à N mais 1, perguntou objetivamente se isso tinha tido impacto na avaliação da N mais 1 e para meu espanto a N mais 1 diz que, não senhor, não teve grande impacto porque nós sabíamos que as imparidades eram muito superiores àquelas que o Banco de Portugal afirmava naquela carta e eu gostava de lhe perguntar se tinha essa perceção, se tinha essa informação da preparação da documentação da N mais 1. Depois quero fazer-lhe uma pergunta quanto a uma reunião em concreto. Há uma reunião a 20 de novembro no Banco de Portugal, em que participa a N mais 1, isso nós hoje já sabemos que a N mais 1 diz que esteve presente e participam representantes do Banco de Portugal e provavelmente outras pessoas a quem ainda vamos perguntar se estiveram presentes ou não. Eu preciso lhe fazer uma pergunta, se tem de memória, se alguém do seu gabinete esteve nessa reunião de 20 de novembro no Banco de Portugal e, segundo, se foi informado pelos administradores do Estado que, naquela data, o Banco de Portugal tinha informado o Banif que o assunto tinha que ficar resolvido até ao fim de 2015, ou seja, que as bidding offers tinham que ser entregues até ao fim de 2015. Por fim, com a tolerância do Sr. Presidente, o Carvalte da N mais 1. Eu não sei se a Sra. Ministra de Estado e das Finanças, seguramente com a agenda que tinha, tinha condições de tecnicamente analisar isto. Percebo que nem sempre será muito fácil. Mas a verdade é que um dos problemas centrais, e há pouco a Sra. Deputada Mariana Mortágua falava muito da credibilidade do plano. Uma das questões que a Comissão levanta tem a ver com o perímetro do Carvalte. A Comissão não percebe como é que são só 1,5 mil milhões quando ficam mais mil milhões de ativos da mesma natureza dentro do ativo do chamado Clean Bank. Portanto, nós teríamos um Clean Bank que à partida não era completamente clean. Esses 2,5 são basicamente o valor que o Santander retira mais tarde, ou propõe retirar-se em sede de venda voluntária. São mil milhões de euros de diferença. Isto, desde o ponto de vista de ajuda pública, tornaria provavelmente a proposta da N mais 1 inviável. Eu gostaria de saber se o perímetro do Carvalte foi discutido com o Governo ou se os administradores do Estado alguma vez discutiram consigo, com o seu gabinete, o perímetro do Carvalte da N mais 1. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Deputado. Obrigado pelas respostas, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.